O levantamento prévio da prefeitura mostra que Petrópolis perdeu 27 milhões de reais com os temporais deste ano. A chuva da semana passada fez os números da tragédia aumentarem. Agora são 73 os mortos, 22 os desaparecidos. 7.063 pessoas estão desalojadas, 163 desabrigadas e foram liberados 878 aluguéis sociais. O comércio também tem prejuízos com a chuva. Algumas lojas fecham as portas, outras continuam a funcionar, mas com dificuldades. Além de perder o estoque, o comerciante também perde o movimento, porque fica vários dias sem trabalhar. No posto de combustível, o movimento caiu. O prejuízo passa dos 100 mil reais. Na loja de materiais de construção, as perdas no estoque chegam a 20 mil. Um monte de gente depende de mim, tem um funcionário trabalhando aqui comigo há 10 anos e tudo isso. As famílias deles dependem do emprego e tudo isso, então a gente tem que continuar. A Secretaria de Ciência e Tecnologia está fazendo o levantamento dos prejuízos na indústria, comércio e serviços. No Vale do Cuiabá, os empresários perderam 23 milhões de reais. Em Correias e Nogueira, já existe uma estimativa. Quase 4 milhões de reais. Muito alta para tudo, para a cidade toda, para o município perde. Do governo federal vieram 7 milhões de reais, que já foram gastos nas frentes de trabalho e reconstrução dos bairros. A primeira providência é você acolher essas famílias, dar todas as condições dessas famílias, dar dignidade dessas famílias. Nós já buscamos, junto ao Ministério do Turismo, os recursos necessários para que haja uma recuperação de imagem, não só de Petrópolis. Nós estamos trabalhando em conjunto com os municípios de Teresópolis e Friburgo. Dessa união é que vai fazer com que Petrópolis amanhã possa viver dias melhores.